E aí, bom ou não? Eu sou o Daniel Guntijo, professor de psicologia, doutor em neurociências. Tô aqui hoje com o meu amigo Nicolas, o neuromágico, pra estrear um quadro novo aqui no canal, que é o Café Sem Fé. É por isso que a gente tá com um cafezinho aqui, né? Café. E estamos sem fé também. E sem fé também. A proposta desse quadro é eu bater um papo bem descontraído com um ateu pra contar pra gente por que que ele abraçou o ateísmo. Se ele já foi religioso ou não. Eu acho que eu nem sei se você já foi religioso, inclusive. Vai contar pra ele daqui a pouquinho. E também eu trago algumas perguntas do pessoal lá no Instagram. Meu Instagram é arroba prof. Daniel Guntijo pra trazer aqui alguns incrementos, né? Algumas perguntas bem cabeludas pro meu convidado responder. Então essa é a ideia aí, Nicolas. Então vamos. Começando pelo começo, então. Me conta aí. Como que foi a sua história, a sua trajetória no ateísmo? Você sempre foi ateu ou alguma coisa que veio depois disso? Não, quase ninguém foi ateu sempre. A maioria das pessoas são criadas com alguma religião. A minha família não era muito religiosa, mas a minha mãe queria que eu tivesse alguma educação religiosa. E me colocou na catequese quando eu tinha, sei lá, 11 anos. Então eu tive uma formação cristã, mas caindo pro católico. E depois, na adolescência, eu comecei a ver outras vertentes. Aí eu fui em igrejas evangélicas, fui em igrejas espíritas. E não era pra... Igrejas não, em... Frequentei cultos espíritas. Não era pra desmascarar, não. Não, ainda não. Os pastores, nessa época, você tava... Mas, na catequese, eu sempre fui muito interessado em ciência. Então, alguma coisa já me conflitava. Então eu já tinha dificuldade em compreender, em aceitar um Deus das Escrituras de forma literal. Mas, eu continuava crendo em alguma divindade, alguma força de criação, mesmo que eu não fosse o Deus das Escrituras. É o que eu falava. Quando eu pegava o Gênesis, ah, o Sol foi criado depois das plantas. Peraí, calma. Alguma coisa tá estranha aqui. Então, mesmo na catequese, eu já tinha uma dificuldade em interpretar aquilo como literal. Mas você acreditava? Você orava? Acreditava, sim. Orava, orava. Crismou também? A crisma eu não fiz. Não pode casar, então. Na igreja. Na igreja. Tá. E daí, né? Mas, e aí? Como que chegou a um ponto em que você falou, olha, Deus não existe, esse negócio aqui é uma invenção humana. Teve algum acontecimento, assim? Ou foi um processo mais gradativo? Deus, te ajude. Era pra cortar, por isso que eu ia dar essa pausa boa. Na real, eu comecei questionando o sobrenatural. Porque pensei assim, bom, se Deus existe, Tipo, se esse Deus existe, ele interfere no mundo real. Então, por meios reais, meios físicos, nós podemos verificar. E quais são as religiões que mais tem demonstração de fenômenos sobrenaturais, mais palpáveis, mais físicos? Espiritismo? As espíritas, as religiões de matriz africana, em que você vai lá, e eu até pensei, não, mas os espíritas matam, cobram e mostram o palco. Então, vou lá ver esse palco. Mas, quando eu ia, eu percebi que era muito humano. Eu fui num culto de umbanda, e eu vi a pessoa incorporada, mas ele olhou pra mim e eu percebi, pô, é o cara ali, ele tá rindo pra mim, sabe? Eu já te contei que eu fui também, né? Mas você foi em tudo, né, cara? Aí, você nem conta. Você foi presencialmente ou você saiu do corpo pra ir? É, eu já tive experiência de sair do corpo, mas dessa vez eu fui de corpo físico. Sai do corpo, né, entre aspas, aqui, enfim. E eu fui nessa escada. Peraí, esse aqui não valeu, vamos tentar o próximo. Vamos tentar o próximo. E aí você vai, um atrás do outro, aí você pega algum fenômeno, alguma história que você ouve falar. Aí você vai procurar, você vê o que já foi explicado. E aí, foi caindo. Aí, encontrei Padre Quevedo na televisão. Ah, Padre Quevedo. Quando Padre Quevedo ia, eu sempre pensava que ia ser legal. Era igual Mr. M, o segredo vai me encantar. Quando ia ver que porcaria. Padre Quevedo era a mesma coisa. Primeiro episódio, ele foi lá conversar com um homem que incorporava Lúcifer. Aí o cara, ah, 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 sou Lúcifer. Ih, carai. Aí o Padre Quevedo começou a falar em aramaico com o cara. O cara não sabia responder. Eu falei, ih. Ih, esse Lúcifer tá meio analfabeto, né? Era pra saber aramaico. Conversou com Jesus, né? Sabia nem o português direito. É, a hebraia era aramaico. Sabia falar nem o português direito a falar aramaico. Mas o Padre Quevedo foi cético ali de um jeito assim. Peraí, como que você tentou Jesus no deserto se você não fala o idioma que Jesus falava? Fica a questão. Maldita refutação. E aí foi uma atrás da outra, uma atrás da outra. Mas tem que ter alguma verdadeira. Eu não achei até hoje. Ainda tô procurando. Estamos aí. Se você tem essa experiência verdadeira, me mostra. Se você encontrar alguma evidência, assim, bem razoável de que Deus existe, alguma coisa sobrenatural, você tá super aberto a mudar de ideia. Se esse copo falar oi pra mim, primeiro eu vou ver meus remédios e depois eu vou falar oi pro copo. Por questão de educação. Mas acho que sim, né? Todo mundo tem que estar aberto. Mas é porque criticam a gente, os céticos, de, ah, vocês têm uma fé cega também de que só existe um mundo natural, material. Porque a pessoa não entende o conceito de fé pra isso, né? Isso não é fé. Isso é o que nós temos de evidência. A gente tem evidência de que existe um mundo natural, que as coisas funcionam sem uma intervenção externa, que a gente consegue explicar boa parte do mundo sem precisar recorrer a esses elementos. Eu penso assim, pode ser que exista um mundo espiritual? Pode ser. Mas eu até agora não encontrei nenhuma evidência que ele existe. Então, o que eu tenho certeza que existe é esse. Portanto, me parece mais plausível que só exista esse. Espero que a gente esteja errado. Eu também. Quer dizer, sei lá, depende pra onde eu vou também. Se for pé pro inferno, melhor eu tô queimando. Mas aí eu tô com os testemunhos de Jeová que acreditam que se a gente não aceitar Jesus e eles estiverem certos, a gente vai ser destruído. É menos mal. É melhor do que a sofrer a eternidade. Destruído eu já vou ser de qualquer jeito, né? Já é o que eu vou ser. Agora, o inferno, a punição eterna, é um pouquinho exagerado. É. O que eu fiz pra punição eterna? É muito injusto. Não tem uma condição boa depois de 15 anos? Não tem um regime semiaberto? É. Você vai trabalhar no céu ali e volta depois? Não. Um serviço ali voluntário. Não tem uma regressão de pena? Não tem? Não. Pelo amor. Pelo amor. Esse Deus vai pegar pesado, hein? Tá doido. Nem o monarque merece ficar no inferno a eternidade, entendeu? O negócio é absurdo. Tô de brinques, monarque. Bom, eu vou ler algumas perguntas agora do pessoal que me mandou lá na caixinha do Instagram pro Nicolas. Eu selecionei três, tá, gente? Foram quase 20 perguntas. Foram quatro. Não, eu selecionei três. Foram quatro. Não, foram quase 20 perguntas. Sei. Ah, mas é isso. Então eu vou ler aqui algumas perguntas pra ver como é que eles se saem nessa aqui. Qualquer coisa é nóis. A Lu Vieira perguntou assim, ó. Tô entrando no ateísmo. Com muito medo e sentimento de culpa. Me sinto mal demais. Na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi um comentário aí. Sei lá, você quer aconselhá-la? Putz. É mulher? Lu Vieira. Ah, Lu Vieira. A Lu. Então, a culpa, pra começar, não tem por que ter. Se você tá sentindo a culpa, é uma questão psicológica. Não tem por que ter culpa do que se sente. Como se estivesse fazendo uma coisa errada, né? Como se estivesse fazendo algo errado. Mas mesmo assim, o ateísmo, na verdade, ele é um sentimento. Não tem como você ter culpa das suas sensações, das suas expectativas, das suas conclusões sobre o mundo. Será que tem um fator social aí? Tipo assim, nossa, eu tô indo num caminho diferente dos meus pais e eu tô fazendo algo, sabe? Que vai decepcioná-los e de repente... Talvez, talvez, talvez. Mas ainda assim, como é uma conclusão honesta, não tem por que ter culpa do que se sente. Vou dar um exemplo aqui, que aliás não é meu, é do professor Clóvis Barros de Tavares. Você tá casado com a sua esposa, você tem intenção de ter um relacionamento monogâmico, fiel. Passa uma mulher muito bonita. Você se sente atraído por ela. Você tem culpa de sentir atração? Não, você tem culpa se você tiver uma ação desonesta e for atrás. Que é uma coisa automática. É. Tem coisa que não é... Ninguém tem culpa do que sente. É o que você faz com aquele sentimento que gera uma ação culposa ou não. Claro que ainda tem uma série de outros fatores que podem levar a essa ação, mas ok. Mas sentir algo, o ateísmo, não é uma escolha. Não tem nem como ter culpa de uma coisa que não é escolha. Exato. Pois é. Porque as pessoas às vezes falam assim, não, mas é uma questão de escolha, assim. Você tem... Mas a gente não chegou... Não tem culpa, não. Ó, eu tenho essa opção aqui, essa opção aqui, essa opção aqui. Voluntariamente eu escolho... Não é assim que funciona. A crença ou a descrença são produtos de processos naturais, de experiências de vida, de leituras que a gente fez. Como é que eu vou escolher... Como é que eu vou escolher crer agora? Não tem. Ah, quer saber? Vou acreditar. Por exemplo, você desconfia que... Vou trazer tudo para o relacionamento, que são exemplos práticos. Todo mundo tem relacionamento, a menos que seja um capo. Enfim, todo mundo tem um namorado, uma namorada aí, exceto o David, tá vendo? Exceto você. Agora, imagina o seguinte. O David Ribeiro, amigo nosso. Você tem uma série de razões para desconfiar que o seu conge está atraindo você, certo? Você pode dar um voto de confiança, escolher não investigar aquilo, não punir, não invadir a privacidade dele ou terminar o relacionamento. É um voto de confiança. Mesmo desconfiando, você escolhe agir como se confiasse, certo? Mas você não escolhe não ficar desconfiado. Isso não dá para escolher. Como eu disse, o que você sente, não dá para escolher muito. Como você age com aquele sentimento, é uma escolha. E isso é fácil demais, né? A boca um pouquinho cheia, mas eu acho que dá para entender bem. É falta de educação isso mesmo? Comer de boca cheia? Não. Falar de boca cheia? Uhum. Depende. Tudo bem, entre nós não é pecado. Ia ser muito fácil se fosse assim, porque na psicoterapia trabalham-se questões que envolvem crenças distorcidas, formas de interpretar o mundo, de pensar sobre si mesmo, sobre os outros, que não são compatíveis com a realidade e que geram sofrimento. Ia ser fácil. Não, para de acreditar nisso. É só escolher não acreditar mais. Claro, acabou. A pessoa chega com uma culpa na psicoterapia, não, acredita que você já reparou isso. Pronto. Não dá. Não, não é simples assim. Medo. Medo, exato. Medo. Depende do que é o seu medo. Você tem medo do quê? Medo de ser desprezado por pessoas que você gosta, medo de ser rejeitado pela família. Ok. Isso daí é um problema real que você vai ter que aprender a lidar. Você teve essa dificuldade? Seus pais foram de boa? Foram, foram de boa. Eu passei, toda a teia passou por isso em algum momento, mas não foi o fim do mundo uma coisa traumática. Parei, sim. Porque a minha esposa atual é ateia. Teve alguns problemas, muito no começo, depois super normal com a família e eu já tive antes relacionamentos com pessoas religiosas, com a família super religiosa, de frequentar a igreja e foi super de boa, super tranquilo também. Eu tive um pouco de medo, viu? Medo assim, aquele receio. Sim. Como é que eu vou ser recebido, né? Porque a minha sogra, Ivone, que tá ali inclusive ajudando a gente na produção. Obrigado pelo ponto de queijo. Bélica, pastora. Então eu fiquei com receio, mano. Por que que essa mulher vai pensar de mim? Que eu tô desviando a filha dela do caminho da salvação e tal. Até um receio. Mas meus pais receberam bem. Nunca, porque eles nunca foram muito... Não, eu com os pais nunca tive problema não. Nunca teve também, né? Na verdade meus pais, minha mãe também é agnóstica e meu pai é ateu. Minha mãe hoje é agnóstica também, ela foi se desconvertendo por conta própria. E meu pai sempre foi ateu também. Mas eu acho que é isso, né? Tem família que é um pouco mais complicada. Agora, talvez ela tenha o medo da morte. Que é um medo que ela vai ter que aprender a lidar com o tempo também. O que eu posso apenas dar é a minha experiência pessoal, dizer que passa. Com o tempo passa, você aprende a aproveitar os momentos da vida. E é um medo que passa. Não, claro, você não vai não ter medo de morrer. Porque quem é religioso também tem medo de morrer. Mas você aceita a noção de finitude que você só tem quando você vira ateu depois de um tempo. Levou um tempo, mas eu aceitei também. Aceita, beleza. Mas é algo que você acha melhor? Que não tenha vida após amor? Não, 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 não. Eu também, claro, pra sempre. Eu também. Eu queria assistir Bátima 4 mil. Quero ver, pô. Quero ver a franquia. Tanta série pra ver. Caramba, pô. Exato, exato. Passar pra próxima pergunta aqui então. Que é da Ana Clara, CR. Obrigado pela pergunta, Ana Clara. Pô, que seja mais leve que essa. É essa, Fer. Como não crer em nada. Não, deixa eu... Eu vou deixar essa aqui pro final. Já vi que é leve, né? É, que essa aqui não é leve, na verdade, tá? Vou passar pra do Júlio Chama. Como não achar que gente legal é ateia? Tá. Não achar que gente legal é ateia. Pelo que eu entendi essa pergunta, tá meio complicado. Eu acho que ele é ateu, ou no mínimo agnóstico, e sempre que ele conhece alguém que ele considera legal, ele pensa que é alguém parecido com ele e, portanto, deve ser ateu. Ele vê esse cara tão legal, só pode ser ateu. Mas o religioso também tem isso. O eleitor do partido tal também tem isso. Vê alguém que se identifica e fala, ah, ali é que nem eu. Todo mundo que tem alguma visão de mundo, tende a achar que quem é legal tem a mesma visão de mundo que ele. Eu acho que é nesse sentido que ele quer dizer. E talvez, se for mais ou menos nesse caminho, até pode haver um preconceito aí de que, então, se não for legal é porque é religioso. Pois é. Tem tanto ateu que não é legal. Do crente julgar não, viu, Júlio? Tem tanto ateu que não é legal. Exato. O Karnal, num vídeo dele, que eu acho que é porque me tornei ateu, alguma coisa assim, falou isso. Existem crentes idiotas e ateus idiotas. Sim, sim. Ateísmo não é garantia de nem ser gente boa, como ele tá perguntando aqui, nem de ser inteligente, nem de ser uma pessoa... Mas eu acho que ele tem essa coisa, assim, que ele encontra alguém que é parecido. Pô, com esse cara eu posso falar umas coisas que eu não consigo falar em qualquer lugar. Porque como ateu é uma minoria numérica, não é tão comum você ter um grupo que você consegue falar sobre ateísmo. Sim. Então não é um assunto que você consegue falar em qualquer roda que você fica confortável. Eu entendo esse lado dele. Mas as pessoas são mais complexas que isso. Bem mais. Pessoas são complexas. Pessoas podem ter uma visão de mundo assim e quando você vai ver ela tem um outro ponto, uma visão que antagoniza com aquilo. Tem um canal aí de ateísmo que propaga muito negacionismo científico e algumas outras teorias da conspiração. Então assim, não dá pra... Eu vi. Não vou falar nisso. Mas eu vi. Mas não vou falar nisso. É, deixa aqui. Vamos abafar o caso, né? Isso. Como chama o líder lá dos macacos? Do Bete dos Macacos? Como que chama, Vanessa? O líder... César. Isso, César. Pois é, eu vi. Não vou falar nisso. É César, né? Tá. Vamos lá então pra última pergunta. Agora sim, a da Ana Clara. É essa aqui, mano. Como não crer em nada, mesmo sabendo da complexidade de nós e do universo? Olha só. Mano, lá vem essas perguntas. Como que você sabe que a verdade, se a verdade não pode ser concebida sem a concepção de verdade, sabe? Lá vem essas coisas. É, faz filosofia, não é? Filosofia na USP. Pode ver. Letras. Deve ser. Tenho certeza. Pois é. Eu acho que ela parte daquele argumento, assim, claro que existe um criador inteligente, porque olha só como somos seres perfeitos, super complexos. Será que isso? Como é que isso tudo surgiu do nada, né? Talvez. Tem que ter. Eu interpretei por esse caminho aí, talvez. Ou eu interpretei mais que nós não temos como ter conhecimento sobre a verdade, que é uma verdade, nós não temos mesmo como ter conhecimento. Mas vamos lá, vamos tentar pensar das duas formas. Aí, primeiro, nós temos que entender o que ela está chamando de crer. Crer. É que nós, a definição de crer já vai ser complexa. Nossa. O pessoal está confundindo crer com ter fé. Nós, ateus, acreditamos em várias coisas. Certo? O segundo, o professor Daniel, tendo que concordar com a definição que ele usou, o próprio conhecimento é um sistema de crença. É a crença baseada em evidências. Exato. Certo? Mas tem a fé, que é a crença em algo sem necessitar de evidências para crer naquilo. Aí, isso dá seu nome de fé. É o tiro no escuro, né? Você não tem como justificar ou mostrar, demonstrar que aquilo ali é verdadeiro, mas por algum motivo você tem aquela convicção. Isso. Esse tipo de fé que nós não temos, mas nós acreditamos em várias coisas. Nós confiamos em muitas coisas porque tem coisas que nos dão bons motivos para acreditar naquilo. Por exemplo? E nós assumirmos... Por exemplo, nós confiamos na ciência. Nós confiamos... Às vezes em nós mesmos, confiamos um nos outros, confiamos em pessoas, confiamos em alguns estudos, confiamos em decisões, confiamos em várias coisas. Não que seja uma crença injustificada, essa crença segue tipo fé na ciência. O pessoal às vezes fala isso, né? Agora a nova religião é a ciência, né? Não dá para ter fé na ciência. Porque se você está partindo da premissa de fé, já não é algo científico. Não tem como ter fé na ciência, isso não existe. Sim, mas e outra? A ciência também tem suas limitações, tem suas falhas, né? Porque sai um estudo científico sugerindo alguma coisa sobre o mundo que aquilo ali é verdadeiro e pronto acabou. A ciência está o tempo inteiro se corrigindo. Pois é, mas a ciência tem uma diferença. Porque a ciência se faz com refutação. Se alguém escreve um livro sagrado, aquilo é uma verdade. Se alguém publica um artigo científico, aquilo é para ser derrubado. O objetivo dos outros cientistas é derrubar aquilo. Será que é isso mesmo, né? Vamos testar isso aqui mais, né? E por isso a ciência é confiável, porque ela se faz derrubando. Quando não se consegue derrubar, aquilo passa a ser confiável. Olha, todo mundo tentou provar que isso está errado e não conseguiu. Então deve estar certo. Resistir aos testes, né? A ciência tem uma vantagem como método confiável. E uma outra coisa é que nós, ateus, tendemos a admitir que não sabemos muitas coisas. Nós não preenchemos essas lacunas. Nós falamos que não sabemos. Não que só nós tenhamos essa atitude, mas muita gente pergunta assim, né? Mas você não acredita em nada? E aí? É a origem do universo? E antes disso? Qual é o propósito da vida? Tudo bem falar que a gente não sabe. Exato. Não é nenhum problema a gente admitir a nossa ignorância. Mas, na verdade, é até um sinal de maturidade intelectual. Você fala, olha, sobre esse tópico aqui, origem da vida, sei lá, tem algumas hipóteses aí. Não, não precisa ir longe. EQM. Não tem um ponto pacífico, né? Sobre EQM. E é um tema assim, pô, que não pode ser muito complexo. É um negócio que acontece aqui o tempo todo. Exato. Mas nós falamos, olha, não tenho certeza. Mas dizer que a alma saiu do corpo e voltou, provavelmente, não é. Não é mais plausível, pelo menos. Não temos boas razões para acreditar que existe um espírito, né? Pois é. Até o momento, não. As explicações da psicologia e das neurociências sobre como a mente funciona e várias dessas experiências anômalas aí estão conseguindo dar conta. Assim, não plenamente. Não plenamente. Muitas questões abertas ainda. Mas a gente está caminhando bem. E provavelmente nunca saberemos tudo. Muito provavelmente nunca saberemos tudo. Nós, no nosso tempo de vida, com certeza nunca saberemos. É. E tudo bem. Eu tive uma angústia tremenda quando eu me dei conta disso. Eu fazia faculdade de psicologia. Cara, é mesmo. Tudo que a gente conhece é condicionado pelo nosso cérebro. Condicionado assim. É limitado. É limitado a partir do que ele consegue fazer. Nosso filtro. Cara, o melhor exemplo foi dado lá no grupo de estudos. Cores. Nós não sabemos as cores das coisas. As cores das coisas? É. As cores são uma construção do cérebro. Ah, sim, sim, sim. As cores. Será que existe mesmo uma cor? Pois é. Algo que seja uma cor externa ao nosso cérebro? Ou é só uma construção do cérebro? É. Essas questões é filosofia. Por exemplo, isso aqui que é vermelho não é vermelho. Porque vermelho é o que reflete. Então, como é aquilo mesmo? Eu não sei porque eu não tenho como não ter a minha visão, o meu olho e sair para ver como que é. Exato. Isso aqui é complicado. Tudo, né? Toda essa realidade é uma construção do nosso encéfalo. Pois é. Será que existe uma realidade com cores, sabores, sons, com diferentes timbres fora do nosso cérebro? Tanto que para outros animais são outras cores. Pássaros, por exemplo. Tem pássaros que nós vemos tudo marrom e que eles, como enxergam uma outra frequência de luz, se veem todos coloridos. Tem uma acessibilidade diferente, né? Isso, eles veem outras ondas que nós não vemos. Sim, sim. E entre eles são coloridos. Aí. Tá bom gozo. Então é isso, né, mano? Ué. Muito bom. Curti. Tomara que você tenha curtido também o cafezinho da minha sogra e pãozinho de queijo. Espero que você tenha curtido também esse papo, esse novo quadro aqui do canal, que é esse Café Sem Fé, para a gente apresentar um pouquinho do ateísmo, o que ele é. Quebrar um pouquinho os preconceitos, porque tem muito preconceito também, a respeito dos ateus, do que é o ateísmo. E é isso aí, mano. É isso aí. A gente se vê aí, ó, nas quintas, para explicar o sobrenatural. Fica ligado aí. Uma quinta aqui, uma quinta lá no canal do Nicolas. Se inscreva aí, deixa o arroba no Nicolas aí embaixo, que é um canal muito bom também. Valeu. Tchau.